É com muita alegria que eu e a Mirna nos filiamos ao Progressistas, um partido onde a causa animal realmente tem prioridade. Gostar dos animais é um ato de amor. A gente deixa de viajar quando não tem com quem deixar. Quando eles sofrem, a gente sofre. Eles são da família e precisam da nossa proteção. Se você também é um defensor dos animais como a gente, o seu lugar é aqui, no PP. Felice é o PP. Somos todos 11. Felice.